Salve galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Galera, agora eu tô dirigindo, eu não vou piscar minha mulher, mano Porque hoje vai ter uma novidade no canal, é uma novidade muito top, mano Mais uma Anarquia eu comprei, mano Como de costume, né? Minha mãe já ficou louca lá em casa Você vai comprar outra Anarquia dessa, outra ratoeira? Mas nós é doido, então eu vou comprar outra Anarquia, ó Tomara que tá ficando boa a luz aí pra vocês Tá meio escuro aqui no carro, galera Então acompanha o vídeo aqui, que vai ser um vídeo muito louco Como você já viu aí na descrição que eu comprei, né? Eu comprei uma moto de trilha E tá num precinho legal, a moto não tá... Nossa, aquelas coisas lá não, mas é uma motinha boa É uma XR200, a motinha já tá pra trilha já Toda depenadinha, tá com os pneus de cravo E pelo que eu vi nas fotos, tem bastante coisa pra fazer, sabe? Só que o valor dela tá um valorzinho bom Então acompanha o vídeo aí, que vai ser um vídeo da hora E bora lá buscar a moto Agora eu vou subir na casa do Guilherme Pra ele pegar o carro dele, que tem engate E pegar a carretinha do meu pai pra gente poder tá indo Então galera, bora pro dia um com nós Deixa bastante like, se inscreva no meu canal, no canal do Gui Aí galera, ó, uma pausa pro salgado, né? Senão ninguém aguenta Isso aí com fome não dá Bora, amor, buscar uma ratoleira? Bora, agora eu tô preparado Fazer o quê, né? Só busca o track nisso, ó O que você acha da minha moto? Moto feia É não, galera, a moto é bonitinha, mano Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Então bora lá Bora ali pegar os moleques, rapaziada? É? Bora, seu asno Bora Comeu ou ir com vocês? Não, ir com a gente E aí, Marcelão Bão? Sai fora, sai fora Deixa aí Olha esse cara, mano Que coxinha é salgado de um bano? Não come, não Vamos lá, meu pai Tô tirando a carreta pra fora? Vamos Mano, é tirar pra fora Não, eu não quero te esperar Esconde a caixa, amor Esconde a caixa Eu tô gelado É, tá um pouquinho gelado no meio Ah, quem dera, fi Pobre não comprou pizza Vai fora Nossa Fecha a carreta aqui ou não, seu pai? Meu pai Então bora Enquanto esse camelo trabalha, meu olho Vai, filho, tô com pressa, vai, vai, trabalha Vai Aí, galera, pra quem não sabe, ó Quebrei trezeiro, levei um capote com a XRE Então eu não posso trabalhar Só tô olhando, só Aí, galera, ó Chegamos pra ver a motocla É uma XR200 Acho que tá preparadinha pra trilha já Vamos mostrar mais de perto aí, ó Top Eu tô com medo Eu tô com medo do sapo, galera Sabe qual Ó, toca, mano Aí tem que dar um talentinho, né Já vai ser bastante vídeo pra vocês Só trocar banco Pintar algumas peças É, desencardiar primeiro pra depois ver o que tem pra fazer, né Ixi, vai ter vídeo, hein, galera Vai filé, cara Deixa ideia de vídeo aí pra gente tá fazendo Só de, sei lá, a XR já Já é bom, né Uma coisa em XR200 É fácil mexer? É, filma do outro lado aqui Olha lá do outro lado, Marcelo Vai lá Ó, vocês só param, hein Aí, galera Não tô podendo filmar, né Mas tô mostrando pra vocês Não, tá top, cara Vai ficar bonitinha A patrilha vai ficar boa Mais uma pra andar, né Mais uma pra andar, galera E agora vamos encarretar ela no carro Bora Vamos voltar pra Marília Chegar lá e mostrar os detalhes pra vocês Aí, galera, a gente veio buscar a moto, mano É um sítio que tem várias e várias casas Muitas casas, cara Tem mais de 30 casas É granja Aqui o sítio é enorme Ainda tem medo de morar num lugar desse Então, mano, é muito grande aqui Ó a bomba funcionando É Tem posto de gasolina próprio pra eles Que da hora, mano Aqui é a parte da granja, ó É o rato Cadê o rato? Aonde? Olha lá, lá, descendo Olha os paletes lá Cadê? Lá onde tá o farol, ó Olha lá Olha o tamanho Tá horrível Galera, acho que vocês não vão conseguir ver, mano Não, não É uma ratazã, não, rato Gente, o cara vai falar sobre isso daqui depois Olha o tamanho desse fogo aí, galera Tudo grande pra cá, ó É fedor também É fedor de bocalinha, né É, né, mano Olha aí, né É ele aqui? Não, não, é uma pedra aí também Não, ele já vazou embora Aí, galera, olha o tanto de trator que tem, mano Nossa, fazenda enorme, mano Olha lá Mais e mais casas lá pra baixo Olha lá também as granjas, galera Não dá pra vocês virem Mas as granjas é enorme Vamos ver se outro dia a gente conversa com o rapaz Que compra a moto Pra vir aqui conhecer de dia Ó, trago um vídeo pra vocês É um salve pra você, ó Que vem dar a moto pra mim, mano É nóis Aí, galera Chegamos aqui na casa do meu pai A gente vai deixar a moto, as coisas, ó Pra dar pra mostrar pra vocês de perto Mano, e esse escapamento aqui Que eu nunca vi na minha vida Olha aqui É por baixo do escapamento, mano Essas motos é por cima, mano E tá amassado ainda, ó Deve estar segurando pra caramba É um distinto É mesmo Verdade, hein Oi Vai ser um burrãozinho Shinerai É uma lata de óleo É uma lata de óleo Aí, mostra de porta A bateria dela O último vídeo vai ser Buscar uma moto em Chernobyl Meu Deus do céu, velho Vamos ver, né Porque você vai dar a partida nela, né Eu tentei Tentou? É, ela tá Você não sabe se é a bateria Ou você sabe se é o motor de partida Não, mas a bateria tá Tá, ó Ah, velho Aqui é o motor de partida Pode ser Pode ter colado Eu acho que é o relé Porque tá assistindo aqui, ó Será? Ó, ela tá aqui Não tá lá embaixo, ó Tá vendo? Comenta aí, galera O que você acha que é É O Ronaldo tá no trânsito na rua Pra gravar Vai aqui Vai, então É o que eu falei pra você Não, não muda Só vai mudar que Um dia vai ter sol E o outro vai ter a lua à noite É, vai Depois eu vou até empurrando E outra No sol No sol Cansa mais, mano Melhor na noite agora Você que vai em cima? Segura aí pra mim Ajudar ele a controlar Quem, mano? Isso aí que é o pé Amoçador de uva? É, isso aí O Hermes Passa uva É você, Hermes? Passa uva É, só almoçador de uva Leva ele pro Belém Que você é Calça 46 também Ele chora Aqui que é meu dedo Ah Sai daí, ó Ah, pega Se a moto tiver essa pressão Que tinha essa corda aqui, filho Então Olha pra o retentor ter estourado Não parece não Na bengala, mano Se não ela tinha abaixado, mano Tinha estourado Você tava preocupado ainda Com esse nóis E estourar ele É Não entendi agora, Hermes O que você fala pra ele? Vai, galera Mano, esse escapamento por baixo Acaba com a moto Por isso que ela é moto baixa, mano Parece, mano Olha que feio Ela é meio pequenininha, né? É, os caras colocam a roupa da CRF nela É, o mesmo quadro, mano É, mesmo? Identifico a CRF, né? Você tem que ter as roupas da CRF, não tem? Não tenho, mano Mas um kit é 800, então Ah, então? Tanque, tudo Isso Parado Pra quem pagou 150 na moto 800 no kit, não é nada É, mano A moto sem milão Fala isso que o Neve não acredita, hein? O povo queria vender Vender por 2 mil A gente não tem filho da frente É Oxe Isso é verdade Será? Eu acho que ia pegar na carreira, né? Não, não ia pegar rápido, não Vem de pau Vai pegar o Vai pegar aí embaixo, hein? O Chirochaia Não, mas o que que tem? Escapamento? Não, não é a moto O problema é a carretinha do Não faz nada na carretinha, não, moço Vai, pega Pega na balança aqui Não pega para a corrente aí, não, Arbor Senão ela roda para tirar e você está lascado É Não tem como eu pegar aqui a corrente Tem breve, tem breve Desce, desce Aê Vai, galera É bom trabalhar, hein? Aí, eu estou até cansado Olha Olha, amortecedor tem Tem Pô, levinha, né, mano? Para a bateria deve ser Top É para empurrar? Para andar? Os dois Geralmente essas motos quebram A chave fica no tanque mesmo? Nem imagino É, se vira o tanque Olha, estão 60 anos, galera Tem que não estar parada Tem nem gás, cara Não tem nada Vem para cá Você vai lá e depois eu vou estar empurrando Vai, eu vou com o carro Você segurou uma carretinha em volta Meu Deus Eita, pegou aí Amortecedor aqui, ó Aí, galera Vamos ver se vai pegar Não tem feito Não pega nada, mano Não pega nada Não tem gás Não deve ter nada, mano Não tem nada Tem ninguém aqui Não deve ter vela Não deve ter nada, galera Nossa, é muito levinha É levinha, mano Tá fazendo a câmera do carro daqui Calorou, calorou Nossa, não tem ninguém aqui, mano Nada, mano Nem câmbio Não deve ter câmbio Não deve ter óleo Não deve ter nada, mano Ela só roda É Deve ter escapar a corrente de comando É porque a corrente de comando Não gira a parcinha É, mano É isso, mano Guardar? Bora guardar, galera Amanhã eu mostro que dia pra vocês Samuel Aqui tira uma foto Olha, meu Deus É, o Emerson não pode ir nela A gente já sabe já É, também? 138 quilos É, porra, sal O morrido do Scania Ô, louco, Emerson Bota dois reais Chegou no dono certo Chegou no dono certo, ó Guardar motoca e couro Galera, beleza? Voltando aqui no outro dia Que ontem eu não consegui gravar, né? Porque quem sabe eu tô com o pé quebrado, ó Então ficou um pouco difícil eu estar gravando Tudo precisa de ajuda de alguém, né? Agora meu pai tem que ajudar eu E vou mostrar uma foto pra vocês de dia, né? Mostrar mais os detalhes dela O que tem que fazer Vou passar o celular pro meu pai Pra ele poder filmar aqui pra vocês verem Aí, galera, ó Aí, ó Pézão, ó Mais 15 dias, né? Pra eu poder tirar isso aqui E usar aquela botinha ortopédica Fazer o quê, né? Muito lindo É muito lindo Ó, igual eu tava conversando com o meu pai aqui Olha aí que escapamento de doido, ó Passa por baixo Dessas motos passam por cima Nunca vi isso Capa de banco É o primeiro Depois que eu trocar a capa de banco e lavar, galera Vocês vão ver que a moto vai dar uma Né, pai? Vai ficar bonito Aqui eu paro ela minha Já é CRF, já A bengala não tá boa Da frente não tá vazando Aí, a moto, ó, galera Você precisa do Tipo assim, do talentinho, né? De um dono, modo de dizer Bateria ela tá boa também Ela escapou a corrente de comando lá dentro Ela tá sem compressão Então vai ter que abrir Colocar Trocar o guia Se que ela não tá ligando Mas aí vai ser tudo vídeo pra vocês Vou tá filmando Esse pneuzinho é pra andar ainda na terra A transmissão tá boa Tá suja Mas tá tecnovinha E é detalhe O que fazer, né, pai? É, ué O tempo vai A gente vai fazendo Fazendo uns videjão Pro pessoal O que vocês acham, galera? Que cor que vocês querem E aí, galera Que cor que vocês querem Que eu pinta esses plásticos aí Usaram dela de preto Colorido Deixa uma ideia aí Ficou a lander do meu pai lá Que tem vídeo no canal Que a gente reformou ela Colocou capa raio na moto Olha que bonito que ficou Capa raio vermelho Ficou a lateral de preta Com vermelho, ó Que destacou É que já tá suja Quebrou, né, pai? Mas A gente pensou Agora deixar isso aqui Daquele jeito Vai ficar chique, hein? E não falta muito não, hein? São uns sprays Só umas tintas Já era, mano Uma lateral aqui Coisa barata, mano Olha lá Uns pneuzão Aqui ela tá, ó Ela tá braba, ó Peneu traseiro novo Da frente novo Corona Liga ela aí, pai Ó Essa é a injeção, ó Bateu, pegou Farol de LED Farol de jipe, né, pai? Eu tô colocando um farol de jipe aqui também, galera Que eu tenho guardado Ixi, deixa essa motinha nos trinque Essa é top, ó Ô, pai, mostra a Tornado lá pra eles Tá meio Tá parada, né? É, aí, galera Tem a Tornado que tá parada ali também, ó Que a gente anda Essa é a XN aqui, pai Essa é a 250 de um carbura aqui Boa, né? Essa moto é boa Tornado tá parada Tornado é top Mas tá parada E a serrezinha Tá parada E aqui, galera Se eu tivesse com o pé bom Eu já tinha Começado a fazer as coisas Mas com o pé ruim assim Não é nem pra fazer nada Não é Então vocês Não vai parar de sair vídeo no canal, não Só que eu vou diminuir Ó, galera Não vai parar de sair vídeo no canal Não, tá saindo três por semana Eu vou tentar soldar uns dois Porque fica difícil pra mim gravar Aí eu vou pedir ajuda do meu pai Dos meninos pra estar gravando Pra não poder deixar vocês sem vídeo, entendeu? Então, bota assim, mano Ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa bastante like Se inscreve no canal No canal do meu pai E deixa ideia de vídeo Pra que você tenha essa moto Que é uma motorizada Com gesso aqui, né? Não tem o que fazer Fala pra vocês ali Se inscrever 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 Então, até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado É isso aí Falou É nóis Fui Tchau